No calendário da saúde, fevereiro é o mês de conscientizar a população sobre três diferentes doenças, fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Pois é, aproveitando a campanha, hoje vamos falar sobre Alzheimer, doença que atinge 11,5% da população idosa do país. Para tirar algumas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a neurologista Cristal Barzilay. Boa noite, doutora. Bem-vinda ao Bande Cidade. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. A doença Alzheimer apresenta diferentes níveis? Sim, ela pode começar com uma forma mais leve, apesar de alguns casos já começar um pouco mais agressivo, mas eles são raros. E a maioria dos casos começa branda, leve, quem vê de longe nem percebe, às vezes até os familiares não percebem. E depois ela vai para uma fase moderada e fase grave. São as três divisões básicas. Quanto tempo dura desde o diagnóstico até a fase mais grave? Olha, em geral, a média desde o diagnóstico até a morte do paciente são 10 anos. Mas é importante deixar claro que isso é uma média, né? Cada caso é um caso. E o tratamento, a gente sabe que não tem cura, infelizmente, mas o tratamento consegue retardar a chegada da fase grave, da doença? Sim, sim. O tratamento é exatamente o que você falou. Ele vai ter essa capacidade de fazer com que a doença vá um pouco mais devagar ou até estabilizar os sintomas por um tempo, né? Mas, infelizmente, nós ainda não conhecemos a cura. Não são só remédios? Tem terapias também, doutores de grupo? Sim, sim. O remédio, ele é uma parte da terapia, certo? Mas o tratamento, ele é multidisciplinar. O remédio é uma parte, a outra parte é o estímulo cognitivo, que tem que ter, é fundamental. Atividade física, e aí tem que ser, no mínimo, 150 minutos por semana, sendo que, no mínimo, cada vez que a pessoa vai se exercitar, tem que ser meia hora contínua. E alimentação, né? É uma coisa muito importante. A gente tem que comer, a gente tem, assim, uma orientação de que a dieta mediterrânea é um pouco melhor, mas a gente sabe que você fazendo uma dieta saudável, você já está um passo à frente. E, doutora, a doença de Alzheimer acomete mais homens ou mulheres? Olha, acomete mais mulheres. Nós sabemos isso, tá? Mas, ainda não temos certeza absoluta se são viés, se isso é um número pela ação direta da doença, né? Se é pela diferença de escolaridade. Afinal, as nossas sexagenárias de hoje não tiveram oportunidade de estudar no passado. E reserva cognitiva é muito importante para a proteção da doença. Manter o cérebro em funcionamento sempre, atividade constante, né? Exatamente. E, doutora, é uma doença hereditária? Se meus pais tiverem, eu corro mais risco, eu estou num grupo de fator de risco para ter a doença? Não é bem assim. A doença, ela, 10% dela, ela é familiar, é hereditária, de 5% a 10%. O restante, que é a grande maioria, de 90% a 95%, não tem esse fator de hereditariedade, assim, de chance tão grande de ter a doença quando você tem um familiar direto. Então, a verdade é que nós conseguimos prevenir na maioria das vezes ou, pelo menos, retardar o início. Às vezes, você consegue afastar a doença pelo menos 15 anos só pela mudança do estilo de vida, atividade física. Tem várias coisas que a gente pode recomendar. Tomara que todo mundo se cuide, né? Obrigada, viu, doutora, pelas informações. Boa noite. Boa noite. A seguir, moradora arremessa cão de janela de prédio em Ceilândia e causa revolta. O Bande Cidade volta já.